A gente observa na clínica que uma grande maioria dos sintomas que o paciente traz são sintomas relacionados a emoções. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que por mais que tenha os traumas físicos, por mais que tenha os traumas tóxicos, a grande maioria são as emoções que interferem nos sintomas físicos dos pacientes. Vocês concordam aí, vocês que são alunos do curso Origens? Vocês concordam? Eu vejo geralmente que 90, 95% dos pacientes eles trazem contextos emocionais. Trazem contextos emocionais que deixaram fragilidades no tecido, na alteração ali do órgão, na disfunção que o paciente apresenta. Então se uma grande parte dos padrões são emocionais, a gente não pode descartar isso nunca.